O César, você contou uma história maravilhosa aí do seu tempo no Palmeiras, e aí eu queria saber uma coisa, o grupo do Palmeiras, tinha você, o Leão, Leivinha, Luiz Pereira, ficou junto bastante tempo no Palmeiras, como é que era o clima de um jogo? O Palmeiras ficou invicto vários jogos, foi campeão paulista invicto em 72 e tudo mais. 30 e poucos jogos, nós fomos perder na África, depois ganhamos do Milan, olha E como é que era o clima pra um jogo assim? Vocês já sabiam que ia ganhar assim? Pegavam o adversário e já sabiam que ia ser fácil, que ia passar por cima? Olha, tem uma diferença entre a primeira academia e a segunda academia. A primeira academia eu fui trocado com o Pantera, né? Ela foi pra lá e eu vim pra cá. A primeira academia era Valdida, Jauma Sandra, Jaumadia e Geraldo Escouto. Era Ferrari e Geraldo Escouto o Ferrari, né? Meu meio de campo era a Zequinha e a Demi da Guia. Eu jogava o Dudu e tal. A linha era Gilton, Servido, Tupanzinho e Reinaldo. O Tupan foi pro Pantera, foi pro Rio, eu vim pra cá. Aí logo o seguinte, mas quando eu cheguei eu falei pro meu pai no Rio, porra, eu não conhecia São Paulo direito. Eu falei pro meu pai, papai, eu não vou jogar no Palmeiras. Vai, 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 que você vai jogar, você vai conseguir. Papai, anti-flamenguista, né? Eu era flamenguista doente, que eu, porra, eu era fã do Dida, do Dida. Quem não conhece o Dida, Dida, o Pelé foi reserva dele em 58. Dida, que é esse. Cara que, e meu pai fluminense doente, o único que era eu. Fluminense, não vai, vai ficar esclamengo, essa porcaria, vai lá que você vai vencer. E graças a Deus. Mas eu tive tanto fã. Olha, jogador e torcedor e torcendo pra mim, o Tupanzinho. Eu vim pro lugar dele, ele torcendo pra mim, cara. Na primeira academia, era uma escola de educação, eram uns caras vitoriosos. A maioria, tudo seleção brasileira. Dejalma Santos, Valdir. Pô, Dejalma Dias, Pô, Servilho. Tanto é que o Palmeiras representou o Brasil em 65, né? 65. Foi a inauguração do Mineirão contra o Uruguai. Nós ganhamos, né? Então, o Palmeiras, a turma, vou falar só um negócio. Nós jogávamos, treinávamos, terminávamos o treino. Cada um ia pro seu espaço, né? Eu ia... Depois de um ano, eu fui fazer... Eu tive meu espaço colorido, né? Mas antes, não. Eu ficava no hotel e tal. O Dorval, que me levou pro mau caminho. Porque Dorval jogou no Palmeiras em 67. Amigo. Ele ficou... Ele ficou abunicido, que eu falo que ficou na minha reserva. Porque o Moreira fez o time e não me tirou do time quando começou o campeonato. E agiu na reserva, agiu do Cardozinho e Dorval. Dorval foi emprestado ao Palmeiras pelo Santos. Aí o... Aí o Moreira Moreira, que é o treinador, ele colocou. Eu, César na ponta direita, Servilho, Tupanzinho e Rinaldo. Então, eles começavam comigo só, garoto. Ele me chamava de... Na época de... De Leão. Leão quer dizer o quê? O apelido do Vavá. E já sabe que eu tinha o mesmo estilo do Vavá. E já uma Santos me tratava com um cara e marcou o garoto. Vamos lá, Servilho. Falava no meu ouvido. Vamos, garoto. Você vai vencer. Vamos lá. Vamos lá. E eu era o cara que falava. Você fica lá dentro. Deixa o garoto vir. Quando o Waldir ouviu um cruzamento dentro da área, na minha cabeça, pode acreditar que eu ganhei... Vou ganhar a jogada. E era batata. Quando o Servilho pulava, o cara do BCL fazia assim pra trás, eu na cara do gol. Então, a turma do... Se eu não tivesse participado na primeira academia, se não tivesse a base que eu tive no Flamengo, jamais eu seria titulado no time do Palmeiras. Então, eu devo a minha carreira na primeira academia. Eles não gritavam comigo, não brigavam comigo, ninguém falava nada. Nós concentravamos, não tinha papo de bola. Era papo lá do hotel, conversando ali, no café, no almoço, no jantar, no bate-papo. Só tinha um bate-papo quando era a prevenção do treinador. Aí falava em bola. Terminou ali, você entrava no ônibus, todo mundo quieto. Todo mundo quieto. Ele tava rezando. Ninguém era santo, não, hein? Todo mundo tomava mesmo. Não tinha santo na época, não. O Ademir também? O Ademir, enquanto, tomava uma cervejinha. Ele é Miguel, tomava uma cervejinha. Como deixar uma santo? Escondia a garrafa de uísque que ele vai da mesa, da boate. Então é o seguinte, aí botava uma garrafa de Coca-Cola, a propaganda, Coca-Cola, depois manda uma grana pra rapaziada aí. Aí botava o Coca-Cola em cima da mesa, embaixo da, em cima da mesa, Coca-Cola, embaixo da mesa e o uísque dele. Ele misturava com Coca-Cola. Todo mundo dizia, João Assanto é exemplo do plantel. João Assanto é exemplo do plantel. Vou falar aqui, filha da manha, por exemplo do plantel. Mas essa primeira academia, eu peguei pouco, eu fiquei três anos com ele, quase é 66, 67 começou o campeonato e até 69, que depois foi, o presidente de diretoria na época muito inteligente, demais, uma visão da bola maravilhosa, que metia a mão no bolso e colocava dentro do Palmeiras, não é como hoje, o cara atira e coloca dentro do bolso. Eles tiravam do bolso e botavam para o Palmeiras. E eles pegavam e olhavam o campeonato. Então eles estão envelhecendo, vai, Vejalma Santos. Eles fizeram uma troca em 69, cara. Conseguiu contratar só 26 jogadores, 30 jogadores. Vejalma Santos parou, Valdir de Moraes parou e o Chicão. Aí veio o Leão, aí veio contratar o Leão. Aí ficou o Leão, o Donato também já tinha indo embora, né? Aí ficou o Leão. Vejalma Santos saiu e ficou o Eurico. Luiz Pereira veio, o São Bento, o Gado de Jaumadias, a dor de Jaumadias ir embora. Aí o Carabina veio, o Alfredo, o Geraldo de Escolto, e o Ferrari, veio o Zeca. Ficou Dudu, ficou Ademir, ficou César. O Gildo, o Dorval foram embora com quem? Edu, Edu Bala. Logo em seguida, o Servir foi embora e contrataram o Ecto Silva, falecido, Deus que o tenha. O Ecto Silva, beleza de jogador, meia maravilhoso. Uma escola de futebol para o Uruguai, na minha opinião. Melhor do que argentino, né? A gente tem mais garra, mas agora o Uruguai, além de ter garra, ele sai da porrada com os caras, né? Esse que é foda. Pô, quase apaemos no 68, oito lá dentro. Aí, você vê, aí veio o Ecto Silva. Em seguida, quando contrataram, aí já estava armado que o Ecto falou comigo, quem sabe? Com o Brandão, eu não vou rogar. Já tive um problema com ele lá no Uruguai. Foi certo, o Brandão chegou, já cortou o Ecto, não queria jogar com o Ecto, aí contratou o Leivinha. Olha, aí veio o César, porque tinha o Fedado, tinha o Careca, tinha vários jogadores, né? O Madureira. E aí, no Ademir, ninguém jogava, no Ademir, não tinha reserva. Os caras falavam, não vem aqui para jogar no lugar do Ademir, vou esperar. Vai esperar a vida toda, porque não vai jogar. Aí, no lugar do Reinaldo, ficou o Pio, ficou o Ney. Você vê, com poucos jogadores, montaram a segunda academia. Isso que era importante. Olha, é uma cabeça, enquanto hoje, muito presidente não o conhece, e hoje tem empresário, hoje quem faz aqui encontrar jogadores são determinadas pessoas, que a gente não pode falar aqui, né? Eles ficam de biquinho depois, biquinho. Aquele que já foram nó, hoje é trança. Deu para entender? Quando ela jovem, era nó. Porra! Mas não sei, depois de... Começa, sei lá, deixa para lá. E aí, veio o Ney e o Pio, e o Palmeiras. E hoje, contratam mais de 100 jogadores para colocar um time. E aí